Se você já tentou posicionar os elementos da tela e sofreu um bocado utilizando o CSS, agora, nesse vídeo, eu quero tentar te ajudar a você sofrer um pouco menos. Pra isso, a gente precisa aprender as propriedades de posicionamento do CSS. E nesse vídeo, você vai aprender como funciona uma dessas propriedades, a Display Block. O que nós vamos fazer no vídeo é tentar pegar esses três elementos aqui, que estão um do lado do outro, e deixá-los um debaixo do outro, beleza? E o primeiro à esquerda, o segundo à direita e o terceiro centralizado. O código implementado pra esse layout, onde nós temos três elementos um do lado do outro, tem três arquivos. Os arquivos são a index.html, o reset.css e o display.css. Na index.html, nós temos ali uma OL com a classe example e todas as LIs com a classe exampleItem. E cada uma das LIs tem essa classe modificadora específica. Então, nós temos a primeira com o exampleItemFirst, a segunda, exampleItemSecond, e a terceira, o exampleItemThird. No reset.css, é um reset bem simples aí, pra tirar o comportamento padrão dos browsers, pra manter uma compatibilidade entre todos eles. No display.css, nós temos ali seletores de classe, onde no primeiro seletor, a gente tem o ponto example, que deixa a nossa cor da fonte branca e o textalign ali, né, centralizado, beleza? O que tá fazendo é aquele comportamento de centralizar os elementos na tela, que foi mostrado no vídeo anterior, que é onde eu explico como funciona a propriedade displayInline. Voltando no nosso código, nós temos ali também a classe exampleItem, que tá com a propriedade displayInline. Depois, nós pegamos as classes modificadoras e utilizamos elas pra aplicar uma cor de fundo. E essas cores de fundo estão funcionando normalmente lá no browser. Se a gente voltar, no layout que nós temos três elementos um do lado do outro, ó, o primeiro tá amarelo, o segundo tá com esse verdinho e o terceiro tá com esse azul. Olhando o nosso objetivo, o que tá faltando aqui, inicialmente, que eu começaria, é setando uma largura e uma altura pros elementos igual do nosso objetivo. A largura ali, dá pra perceber, ó, que ele tá dividindo a tela em três partes. Então, a gente precisa usar a porcentagem. Vamos voltar aqui no nosso elemento, no exampleItem, lembrando que esse exampleItem é cada uma das LIs, cada LI tem essa classe. Então, vamos aplicar uma largura igual pra todas elas, colocando width 33.333%, ponto e vírgula. E a altura daquele elemento lá é 150px, o nosso objetivo. A gente salvou, volta lá no browser e dá um refresh. A largura e a altura não funciona, porque o nosso elemento tem a propriedade display inline. Como nós vimos no vídeo anterior, display inline não deixa a gente definir largura e altura pros elementos, width e age. Então, só retirar esse display inline, vamos ver o que acontece. Volta no browser, dá um refresh, de fato, agora a largura e altura funcionou. Por que que a largura e altura funcionou? Porque a LI, essa tag LI especificamente, cada uma delas, elas tem como padrão definido pelo browser a propriedade display com o valor block. E o block, o display block, permite que a gente defina a largura e altura. Tanto se a gente alterar aqui pra, sei lá, 50%, vocês vão ver que vai mudar a largura e altura dos elementos. Perdão, só a largura do elemento. Voltando lá no nosso código, vamos deixar o 33, né, que é o que a gente realmente quer ali dar do nosso objetivo. Vamos deixar o 33,33%. Agora, como nós podemos empurrar o segundo elemento pro lado direito? A forma mais fácil é aplicar uma margem aqui no segundo elemento, uma margem do lado esquerdo, fazendo com que ele seja empurrado pro lado direito. Se eu colocar, sei lá, 100px aqui, ó, vamos ver se ele desloca. Voltar aqui no nosso layout, ó lá, está sendo deslocado. Agora, o quanto de margem nós precisamos colocar do lado esquerdo desse segundo elemento, pra que ele vá totalmente pro lado direito, que ele cole aqui igualzinho o nosso objetivo, ó, fique colado. Podemos trabalhar também com porcentagem, se a gente for pensar, pô, o elemento ali tem 33,333%. Sem tirar menos 100 disso, dá quanto essa soma, ó? Então, o elemento de margem ali tem que ter isso daqui de margem. É isso mesmo? Ih, acho que é uma vírgula aqui, ó, acho que estou zoado. Isso, agora sim, deu uma conta que eu queria. Então, trocando por vírgula, deu uma conta certinho, ó. Então, esse é o valor, ó, que a gente precisa colocar de margem do lado esquerdo, em porcentagem, pra, de fato, ele ficar deslocado. Opa! Ah, faz sentido. Tem que trocar aqui por ponto. Aí, dá um refresh e foi deslocado lá pro lado direito, normalmente. Não tem problema, funciona de boas. A gente consegue centralizar também o elemento, se a gente quiser, sem problema nenhum. Mas olha o que acontece no nosso código se a gente alterar a largura do elemento. Isso vai ser bem comum, a gente alterar a largura de elementos, é bem comum, o nosso elemento, infelizmente, não está mais deslocado pra direita, totalmente pra direita. Pra resolver isso, a galera ali do CSS, criou um valor pra propriedade em margem, chamado auto. Então, ao invés de a gente usar porcentagem, a gente pode usar auto. O que que esse auto vai fazer pra gente? Vai jogar o elemento totalmente pra direita. Como que ele faz isso magicamente aí? Na verdade, é uma combinação de propriedades. O display block, como vocês poderam perceber aí também, além de a gente poder acertar a largura e a altura, ele faz com que fique ocupado a linha toda. Então, não é possível, uma vez que você tem o display block, que tenha outro elemento aqui do lado. Não é recomendado, beleza? Possível é cheio de gambiarra. Mas, colocou o display block, a gente consegue deixar um elemento um debaixo do outro. Então, o 1 não fica um elemento do lado. Então, toda esta área, toda esta linha é do primeiro elemento. E toda esta linha é do segundo elemento. Show? A gente setou uma largura e uma altura pra este elemento. Uma vez que a gente seta uma largura e uma altura pro elemento, e a gente tem toda esta linha pra ele, a gente colocando margin left alto, o que o browser faz é preencher toda a margem do lado esquerdo dele, deslocando ele totalmente pra direita. Beleza? Esse é o comportamento. Agora, se a gente voltar ali, ó, pra largura de 33.333%, voltar no browser e dar o refresh, ainda assim, ele se mantém à direita. A gente pode alterar o tamanho que a gente quiser desse elemento. Só toma cuidado com uma coisa, que é bem comum a galera fazer. Não setar a largura e esperar que o elemento desloque pra direita magicamente. Quando a gente não seta a largura em um elemento que é display block, ele ocupa a tela toda. Então, não tem onde ele aplicar uma margem automática. O elemento que está ocupando tudo. Onde que eu aplico? Não dá. Não tem nenhum lado. Então, pra funcionar essa imagem alto, é necessário ter display block e uma largura. Então, vamos voltar à largura e vamos também colocar aqui no nosso elemento o display block, pra deixar um pouco mais declarativo. Nós sabemos que ali é display block por padrão, porque o browser determina isso. Mas é interessante pra gente deixar isso mais declarativo, fica mais fácil de ler o nosso código. Ponto exemplo, display block. Putz, já sei ali que eu consigo definir uma largura e uma altura. Já sei que eu posso usar a margem. Então, fica mais declarativo pra gente. Então, a primeira parte do nosso objetivo, nós conseguimos preencher, jogar o segundo elemento totalmente pra direita. A segunda parte do nosso objetivo é jogar o terceiro elemento ao centro. Também podemos usar porcentagem, da mesma forma que a gente já fez anteriormente. Mudar a largura e a altura vai dar problema. Então, de novo, dá pra gente usar esse margem alto ao nosso favor. Como ficaria? Se a gente quiser deslocar ele totalmente pra direita, é só, pra direita ali na tela, é só jogar margem left alto. Então, a margem automática do lado esquerdo faz com que ele desloque totalmente pra direita. E isso vai funcionar, voltando lá no browser, dando refresh, vai funcionar normalmente. Como que eu faço ele pra centralizar? Ah, tem uma motreta. A gente pode jogar a margem do lado esquerdo e do lado direito. Jogando do lado esquerdo e do lado direito, automaticamente ele fica ao centro. Então, é só jogar a margem alto também do lado direito. Dessa forma, como vai ter que ter automático do lado esquerdo e do lado direito? Ele fala, putz, tem que colocar a margem dos dois lados, e agora, e agora? Pô, coloca metade de um lado, metade do outro, e tá tudo resolvido. Lembra que isso só funciona se o elemento tiver essas três combinações. Largura, ser um elemento block e colocar a margem do lado esquerdo e do lado direito. O que conseguimos concluir é que o display block tem aí alguns comportamentos interessantes. O primeiro, o elemento ocupa a linha toda. Não é possível, sendo um elemento display block, ter um elemento do lado. Lembra? Um pouquinho de gambiarra sempre dá. A segunda regra é que conseguimos definir largura e altura, diferente do display line, onde a gente não conseguia definir largura e altura. E a outra coisa interessante sobre o comportamento do display block é que com ele, nós conseguimos jogar o elemento, um único elemento pra direita, um único elemento pra esquerda, ou deixar ele centralizado, utilizando o margem, e o margem alto com aquela magia interessante sobre ela. O código feito durante o vídeo tá aí na descrição. É só acessar a descrição que você consegue acessar o GitHub aí do ColabCode e pegar lá o código pra você. Se ficou qualquer dúvida aí sobre o código que fizemos, ou display line, ou qualquer outra dúvida sobre programação que você tenha, pode colocar nos comentários do vídeo, ou me procurar aí pelas redes sociais. Isso vai mexer com o Marco Bruno BR. Eu gosto de usar bastante um carinha chamado Telegram. É tipo um WhatsApp mais feliz. Você pode também me encher o saco por lá. Se eu demorar um pouquinho pra responder, pode ser que eu esteja dando aula na Kaello. Mas calma, que eu vou te responder. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho